Seguidores temos o terceiro eliminado do No Limite galera, gente e aí seguidores se você é novo aqui peço que se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo Adriano foi o terceiro participante a dar adeus a disputa do No Limite, o mineiro acabou recebendo a maioria de votos na tribo Lua que enfrentou o seu segundo portal Além dele, outros dois participantes foram votados, Camila e Guza, a última inclusive pelos ex-aliados Bom gente, abre aspa, ele disse assim, saiu diferente da forma que entrei, foi um desafio muito grande, eu prezo muito o silêncio E as pessoas falam o tempo todo, já passei por outras experiências, mas nenhuma foi tão intensa como essa que passei aqui dentro Disse aí, o eliminado, a escolha de quem votar dividiu a tribo no acampamento Parceira de Adriano no jogo, Bruna chegou a se emocionar ao falar sobre a importância de ter um aliado na disputa E apesar de articular para que os votos fossem em Camila ou Roberta Adriano, acabou votando em Guza Fora do jogo, ele comentou sobre a relação com os participantes e também deu mais detalhes sobre o mal entendido com Shirley É isso aí galera, você vai ver isso aqui nos próximos vídeos aí, então já vai se inscrevendo Até a próxima